Olá, amigos da Rede Bobo! Bem-vindos a mais uma transmissão do Torneio Rio-São Paulo, o tradicional confronto que reúne Rio-São Paulo. A nossa esquerda... A no... A nossa esquerda... A nossa esquerda! Cidade de 458 anos, um paraíso iluminado ao sol do trópico. Uma cidade maravilhosa, de toda imprevisível e inconfiável, flertando, dizem os seus detratores, com malcratismo. Mas, ainda assim, com toda certeza, uma cidade festiva, festeira, alegre e totalmente irresponsável. O caminho à direita... Cidade de 469 anos, um pesadelo assombrado pela chuva dos trópicos. A ex-cidade da garoa, o ex-túmulo do samba. A cidade que não pode parar, mas vive em garrafa. Uma cidade produtiva, trabalhadora e, dizem os seus detratores, bem neurótica. Uma locomotiva puxando vagões vazios. A mais completa tradução da nossa deselegância discreta e da nossa poesia concreta. Totalmente, turbulenta e caótica. Sou o gongo! Sou o gongo! Os adversários saltitos. Se estudam. Se esquivam. Parece que estão fugindo da luta. Mas atenção, traiçoeiramente, o Rio de Janeiro desfere um golpe baixo, bem nas partes baixas de São Paulo, ali no Baixo Augusta. São Paulo reage com dedo no olho e dedo no... dedo no... dedo no... O juiz suspende a luta e decreta empate na deslealdade e encerra o combate. Que broxante! Quem se arrisca, quem se arrisca a dar palpite no confronto entre os cariocas e os paulistas? É, e os cariocas e os paulistas. Assim mesmo, em gauchês. Tu sabe, né, que os cariocas e os paulistas mesmo meio que se odeiam, né? Ou se desprezam. Ou pelo menos não se bicam, né? Mesmo assim, os dois se sentem, né? Se acham. Os reis da cocada preta. Se bem que no Rio de Janeiro parece que a cocada é branca. Tá, sei lá. O que eu sei é que para além do bando dos estereótipos que eu despejei e fiz desfilar ali em cima, a verdade é que o confronto entre Rio e São Paulo existe. E não apenas existe, como é bem antigo, bem real e bem concreto. Só que ele é muito mais concreto, real e antigo do que tu imagina, meu chapa. Porque sabe quando é que ele começou? Pois começou muito antes da chegada do homem branco. E é homem branco mesmo, porque não tinha nenhuma mulher branca no início, né, dessa história europeia. É isso aí, cara. A rivalidade entre paulistas e cariocas começou mil anos antes da chegada dos portugueses e dos franceses na Baía de Guanabara. Quase derrubei isso aqui. Derrubei, mas levantei. Começou no ano zero da Era Cristã. A indiada daquilo que viria a ser o Rio de Janeiro, naquela época, já desprezava a indiada de São Paulo. E a indiada de São Paulo morria de inveja, de ódio da tigrada carioca. É fato, cara. Como tu vai ver agora que enfim iremos aos fatos. Bom, vamos lá. Quem é que vivia na Baía de Guanabara antes da chegada dos europeus? Os tamoios, é claro. O que quer dizer tamoio? O tamoio quer dizer o avô, ou seja, o pai do pai, o ancestral. Sim, eu já falei mil vezes nesse canal, mas como esse lugar aqui tá cheio de aluno meio abobalhado, eu vou ter que repetir. Tupi quer dizer o povo. É, os caras se sentiam, nós somos o povo. Tupi or not tupi. Tupinambá era o tupi por excelência, o verdadeiro tupi. Os filhos dos tamoios, portanto. Os tamoios eram a fina flor, o suprassumo dos tupinambás. Eram os fodões, os pais, quer dizer, os avós da matéria, né? E se eles eram os avós, isso quer dizer que eles tinham chegado antes, né? Claro, tinham vindo primeiro. E fizeram o quê? Se apoderaram logo do melhor pedaço. Sabe qual era o território tribal dos tamoios? Cara, ele começava em Búzios e ia até o canal de Bertioga. Tá bom pra tu? Ou seja, eles eram donos do Cabo Frio, do Arraial do Cabo, da Lagoa de Araruama, da Ilha Grande, da Ilha Bela, tudo disso, cara. Sem falar, é claro, da Vieira Soto e da Taúva de Paiva, né? Porque eles moravam mesmo, era em Ipanema e no Alto Leblon. Na real é o seguinte, o centro do território deles era a Bahia de Guanabara. Só que eles não moravam nem em Ipanema, nem no Leblon. Eles moravam, ah, que mau gosto, no Flamengo, mas também na Glória, ali às margens do rio Carioca. Sim, o rio Carioca, rio sagrado pra eles, cujas águas, diziam eles, davam boas vozes aos homens e faziam as mulheres dançar. E os tamois viviam na sombra e na água fresca dançando e cantando. E talvez por isso, e pela beleza do território deles, eram os marrento, né? Metido à besta, estilo nojentão, assim, estilo Romário, sabe como é? Ou que nem o Renato Gaúcho, assim, embora esse, como o próprio nome indica, seja um carioca falsificado, né? Os tamois viviam surfando, quer dizer, pescando, pescando, e dançando, e fazendo rave na praia. E eram cerca de 70 mil. Tá, e enquanto os tamois estavam no Rio de Janeiro cantando, pescando e surfando, o que que os vizinhos deles faziam? Ora, ora, trabalhavam, né? E quem eram os vizinhos deles? Ora, eram os tupiniquins. E o que quer dizer tupiniquim? Tupiniquim quer dizer vizinho do tupi. Falando sério, é verdade. Vê que chinelagem! É sério. Tupiniquim é o vizinho do tupi. E é aquele vizinho mala, chato, invejoso, sempre de olho na grama do vizinho, vizinho, na botique do vizinho, na areia da praia do vizinho, cobiçando, se roendo, e ainda por cima na chuva, na garoa, porque em São Paulo chove. E cada vez que o tupiniquim queria ir pra praia, chovia, e eles ficavam engarrafados ali na trilha dos tupiniquins, que hoje se chama Viancheta, com a do lado reclamando. E eram 85 mil tupiniquim. Tu acredita? Todos eles indo pra praia junto? Imagina o merdeiro. Estou ouvindo as buzinas. Quem era o chefe dos tupiniquim? Era o Tibiriçá. Tibiriçá quer dizer o vigilante da terra. Quem era o chefe dos tamoio? Era o Cunhambebe, que quer dizer gago. Acho que ele ficava gago de tanto irritado. Tá, mas agora que vai começar o episódio, cara. Quanto tempo já tem aí? Tem que ter 16 minutos. Quanto tempo tem aí? Oito. Daqui a oito minutos vai acabar o episódio. Em 1508 chegou na Baixada Santista um sujeito misterioso, o tal João Ramalho. Assim como o Caramuru virou o patrono dos baianos e, portanto, passou a vida inteira na rede, sem fazer nada, na sombra do farol da barra. O João Ramalho virou o patrono dos paulistas, porque ele era um paulista neurótico que vivia trabalhando. Ninguém sabe se ele era um náufrago, um degredado, um traficante de pau-brasil. O fato é que ele naufragou ali e fez logo amizade com o Tibiriçá. E se casou com a filha do homem, com a filha do Tibiriçá, a Bartira, e virou o chefe dos Tupiniquim. E que que ele fazia? Além de subir, descer a serra, subir, descer a serra, subir, descer a serra, subir, descer a serra... O Tomé de Souza, governador geral do Brasil, o primeiro, que conheceu ele, escreveu que ele caminhava 90 quilômetros por dia, 90! Sempre com uma pasta executiva, sempre com um relógio, sempre atrasado, sempre fungando, ia ali pela Avenida Paulista, subia, descia, subia, descia... Fazendo o quê? Escravizando! Escravizando! São Vicente, a cidade, o lugar onde ele chegou, que depois seria fundado em 1531, com o nome de São Vicente, pela Matinha Afonso de Souza, era chamado antes disso de Porto dos Escravos, porque ele botava os Tupiniquim a escravizar Carijó, que eram os índios Mané, da ilha de Santa Catarina e do Paraná, que eram os índios mansos e pacíficos, os Tupiniquim escravizavam e vendiam pra quem quer que passasse por ali, trabalhando, 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 mas não se metiam com os Tamoio, né, só chegavam ali na beira do canal de Bertioga, do lado de Irara, território Tamoio, do lado de Cara, território Tupiniquim, e eles ficavam assim só se olhando. Até que em mil, por volta de 1540, os franceses começaram a vir cada vez mais pra Bahia de Guanabara, e fizeram amizade com os Tamoio. É, a trama ciadensa. E em 1555 chegou o Villegagnon e se instalou na ilha, que até hoje leva o nome dele, onde ali fica o aeroporto Santos Dumont, a ilha de Villegagnon, e criou a tal França Antártica, sobre a qual tu não sabe Xongas, porque eu ainda não fiz um episódio sobre a França Antártica, mas como esse canal tá acabando, eu não vou fazer esse episódio, e tu vai morrer, ou talvez passar pra outra dimensão, sem saber o que é a França Antártica. Mas a França Antártica começa com a chegada do Villegagnon, com a aliança entre franceses e Tamoios, e aí todo o desprezo que os Tamoios tinham pelos Tupiniquins, e toda a raiva que os Tupiniquins tinham dos Tamoios, Tupiniquins vai redundar numa guerra, numa guerra, numa guerra terrível e fraticida, numa guerra horrorosa, numa guerra que resultou na expulsão dos franceses do Rio de Janeiro, na conquista do Rio de Janeiro pelo Mendes Sá e pelo Estácio de Sá e pelo Padre Nóbrega, e que na verdade foi uma guerra indígena, indígena, uma guerra na qual tomaram parte cerca de 25 mil indígenas e meia dúzia de branco europeu, branco francês e branco português, incentivando os indígenas a brigarem entre eles... E os Tupiniquins conseguem se vingar e com a ajuda dos portugueses vencerem os Tamoios, depois que os francês, feito uns bunda mole, fugiram, abandonando seus aliados de muito tempo, de pelo menos 15 ou 20 anos de aliança entre Tamoios e franceses, os franceses fogem, o Villegagnon inclusive fugiu primeiro, os Tupiniquins e os portugueses vencem e se inicia o massacre dos Tamoios, e são mortos todos, tanto é que existe o quadro, o último Tamoio, né, do Rodolfo de Amoedo pintado em 1890, 400 anos depois desses incidentes. E depois que os Tupiniquins servem aos propósitos dos portugueses e expulsam os Tamoios, o que que acontece com os Tupiniquins? Seriam também extintos. É, cadê os Tupiniquins hoje? Não tem Tupiniquim. Cadê os Tamoios? Não tem Tamoio. O que que tem? Só tem paulista e carioca pronto pra brigar entre si. Espero que na bola, né? Porque tinha uma época que tinha um torneio Rio-São Paulo, né? Que até era divertido, né? Porque tu sabe que os paulistas e carioques são tão metidos à besta que eles até acham que eles jogam mais futebol que os outros, o que aliás é uma falcatrua. Mas é isso, é um episódio que mostra que tu não sabe nada, e povo que não sabe nada está condenado a nada saber. Tchau. 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 Tchau.